E aí galera ligado no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo. E desta vez falar aqui de um assunto bem interessante que são cursos grátis para quem curte fazer esses cursos online. E desta vez quem está oferecendo esse curso grátis é a Microsoft. Então ela está oferecendo alguns cursos de programação, nessa área de programação, dentre cursos mais básicos e cursos um pouco mais complexos, para as pessoas assim um pouco mais avançadas. E esses cursos são totalmente free. Dentre esses cursos vocês podem encontrar como aprendendo a programar, conceitos básicos de desenvolvimento de software, fundamentos de computação em nuvem, fundamentos da linguagem C e fundamentos de rede. Então são cursos aí que para quem quer começar e gostaria muito de aprender, não tem um recurso para poder pagar um curso ou mesmo não tem idade suficiente para poder ingressar em uma faculdade, Esses cursos são de ótima ajuda para você começar a se aperfeiçoar e poder conhecer um pouco mais sobre eles. Então pessoal, essa é a dica que eu queria deixar para vocês. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Espero que quem goste, quem curta cursos como esse, entre e veja um pouco sobre esses cursos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar também o link da notícia onde eu encontrei esses cursos que eu ouvi falar, porque eu fico olhando, visualizando essas coisas aí direto e gosto muito de compartilhar com vocês. No mais, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade e até mais pessoal. Muito obrigado, valeu e falou!